Olha Júnior, preste atenção meu amigo de casa também. A Polícia Militar e Polícia Civil deu continuidade nas investigações sobre aquele caso do roubo de cargas de cigarros ocorrido no mês passado. Pois é, e ontem a equipe do GTO da Polícia Militar, através do comando de policiamento da 6ª CIPM, que tem a direção do Major Correia, pois é, eles foram até uma localidade que fica distante aqui do município de Tailândia e conseguiram capturar o quarto elemento envolvido neste crime. Vamos acompanhar. A Polícia Militar, através da equipe do GTO, prendeu no início da noite desta quinta-feira o quarto integrante da quadrilha que cometeu assaltos a uma carga de cigarro no mês passado na PA-150 em Tailândia, Nordeste do Estado. A Polícia Militar acaba de chegar aqui na Delegacia de Polícia Civil de Tailândia trazendo uma pessoa presa, aliás, envolvidos em assalto. A Polícia Militar, então, está trazendo um rapaz envolvido em assalto. Vamos tentar ouvir aqui rapidamente. Tem alguma? Não, nada não. Entrando aqui em silêncio, dizendo que não tem nada a dizer. Vai, então, ser apresentado na Delegacia de Polícia Civil aqui do município de Tailândia. Hoje a gente, então, aguarda já já para falar com a polícia e saber um pouco mais sobre esta ocorrência que está chegando nesse exato momento um rapaz aqui conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Tailândia. O preso é Jeremias dos Santos, vulgo duelo. Preferiu entrar em silêncio na delegacia. Ele é acusado de participação no assalto ao roubo de carga de cigarros ocorrido no dia 8 de junho. Nesta época, a polícia conseguiu recuperar cerca de 1.700 pacotes de cigarros e fazer a prisão de três envolvidos no roubo. Para prender Jeremias, a guarnição do GTO, tendo à frente o cabo Viana, sob as ordens do Major Correia, comandante da 6ª CRPM de Tailândia, foi até uma localidade conhecida como Janjão. Na verdade, já sabíamos que era esse quarto elemento que estava envolvido na sala da carga do cigarro, há duas semanas atrás. Então, já estávamos monitorando, estamos correndo atrás e hoje, graças a Deus, logramos isso na captura dele. Entendeu? Como os outros lá que foram presos, já haviam falado, já haviam entregado tudo. Foi só uma questão mesmo de monitorando e, graças a Deus, hoje, conseguindo localizar e prender o quarto elemento que estaria envolvido lá. Jeremias foi encontrado em um barraco no meio da mata e não teve reação de fuga. Depois de ser capturado, Jeremias confessou para a polícia a sua participação no crime. Na verdade, ele confessou tudo. O porquê? Nada do que ele falasse, ele ia justificar, porque todos os fatos ligavam diretamente a ele. Inclusive, um dos que foram presos na primeira ação é irmão dele, que é o Joãozinho, que, inclusive, encontrava-se foragido da justiça. E o outro próprio, Baltazar, que também é amigo dele, entendeu? Também citou o nome dele. Então, foi apenas, fizemos nosso trabalho de inteligência, monitoramos e, graças a Deus, hoje, como eu falei, tivemos êxito em capturá-lo. E agora ele vai se apresentar na delegacia, juntamente com material apreendido aí, uma cartucheira, e responderá pelos crimes dele. Sobre a participação de outras pessoas no roubo, a polícia não irá adiantar informações para não atrapalhar as buscas. Possivelmente, tem. Mas, até então, não iremos divulgar nomes para que não possa atrapalhar nas futuras prisões aí que virão. Pode ter certeza. Serão presos. Uma questão de tempo. Jeremias já estará à disposição da justiça?